Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida podes observar uma das maiores aves de Portugal? O grifo é uma ave muito grande, maior que as águias. Voa a grandes distâncias, planando e quase sem bater as asas. Pode confundir-se com o ovo de preto, que por vezes se lhe associa, distinguindo-se desta espécie, principalmente pelas tonalidades castanho-cremes, das coberturas, pelo pescoço claro e pela extremidade das asas, claramente revirada para cima. E tu, sabias o que é um grifo? Col E tu, sabias o que é um grifo? Obrigado.